Serviços que foram contratados pelo WhatsApp podem ser cancelados agora pelo aplicativo. Camila, o que isso significa, né? Muitas vezes a gente na hora de contratar um serviço é facinho, né? O pessoal manda ali pra gente por WhatsApp, ou você ou o telespectador deve ter passado por isso. Basta clicar aqui e tá ok. Na hora de cancelar aquela dor de cabeça, né minha amiga? Agora acabou isso, né? Pois é, uma burocracia danada, viu? Não só serviços que foram oferecidos pelo WhatsApp, mas serviços que são oferecidos de forma comumente, que a gente vê mesmo aí sendo oferecidos mesmo, vendidos mesmo, né? Esses produtos e serviços aí aos consumidores e agora eles poderão cancelar assim via aplicativo de mensagens. O que que acontece, Manu? Qualquer diferença. Hoje isso já funciona, a gente vê algumas empresas que já oferecem, né? Esse tipo aí de serviço, como o serviço de atendimento ao consumidor, o famoso SAC. E aí as pessoas podem fazer o cancelamento, podem tentar, algumas conseguem, outras não. O que que vai mudar? A partir de outubro, essas empresas podem ser penalizadas se elas não fizerem isso em um prazo ali determinado. Ou seja, a pessoa vai lá, entra em contato, manda mensagem, quer cancelar aquele produto ou serviço, e ele tem que fazer esse cancelamento em até cinco dias sobre aí o risco de ser penalizado. Quem vai explicar mais pra gente é o advogado de defesa do consumidor e vice-presidente do Conselho de Usuários da Anatel, que é o Washington Reis, que vai contar um pouco mais pra gente o que que muda, como que funciona hoje, como que, se isso é benéfico ou não pra esse consumidor e começa a funcionar a partir de outubro, né? Bom dia pra você, Washington. Bom dia, bom dia, Manuela, bom dia a todos os telespectadores da Record. Agora, esse novo decreto, ele começa a regulamentar os serviços de atendimento ao consumidor. Por que isso? Nós tínhamos uma regulamentação, mas era só por telefone. Então, faltava-se regulamentar por outros canais, porque nós tivemos uma mudança de comportamento do consumidor, que eles passaram a adquirir serviços por meios, inclusive, de WhatsApp. Então, como que dava-se essa reclamação? Não tinha uma forma regulamentada. Agora, com esse novo decreto, que iniciará a partir de outubro, eles poderão, os consumidores, as empresas deverão fornecer outros canais. Esse deverão é, se ele vende pra ele os canais de mensagem, que ele forneça esse atendimento pelos canais de mensagem. E ele precisa se atentar ao quê? Não é simplesmente, a partir de agora, colocar uma vendedora lá pra ficar respondendo mensagem de WhatsApp, a Deus dará. Não. Ele precisa que as mensagens sejam claras, objetivas e direcionadas ao serviço de atendimento, dentre eles, a opção de cancelamento. Esse é um ponto que precisa ser atentado. E, feito isso, essa solicitação, a empresa terá cinco dias para que ela responda ao consumidor. Lembrando que esses cinco dias não é para que ela exatamente solucione, porque talvez a culpa é do próprio consumidor. Então, ela tem que dar uma resposta ao consumidor. Olha, não conseguirei solucionar o seu problema por causa desse ponto. Isso ela precisa ficar atenta. Outro ponto que também muda. As ligações, os antigos saques, nós ficávamos ouvindo propagandas, mais oferecimento de serviço. Agora não. Agora passa-se, a partir de outubro, passará a ser proibido essas propagandas, com exceção de serviços de proteção do direito do consumidor. Vou dar um exemplo, então. Por exemplo, eu contratei ali uma operadora de telefonia, contratei um serviço para o meu telefone, comprei, por exemplo, um chip num quiosque presencial. Mesmo assim, eu posso cancelar aquele chip, o que está me atendendo ali, que não está me atendendo mais, pelo WhatsApp? Eu posso fazer isso? Mesmo que eu não tenha contratado o serviço especificamente pelo WhatsApp? Se a empresa fornecer os canais de atendimento por WhatsApp, sim. O critério de escolha da forma que ela irá atender o consumidor é a critério dela, ela que divulga. O que ela não pode é diferenciar o consumidor. Atenda o consumidor A e não atenda o consumidor B. Não. Se ela tiver um serviço de atendimento por WhatsApp, ela deve fazer isso, deve te atender por WhatsApp, independente se você comprou numa loja física ou não. O que é mais comum hoje, nós vemos aquelas mensagens com robozinho, aperte um para cancelar, se você quer um, dois para prosseguir. Isso é um atendimento automatizado. Esse atendimento, ela precisa atentar para que as mensagens não sejam, não dificulte ainda mais o consumidor. Porque tem hora que tem tantas opções que você se perde no meio daquele e não tem como voltar. Ela precisará, o quê? Colocar que a linguagem seja clara, objetiva, para que se torne melhor compreensível ao consumidor. E o que muda, outro ponto também agora desse decreto. A empresa deverá fornecer o serviço 24 horas por dia. Outro ponto. Não tem como uma pequena loja ter a mesma estrutura de atendimento ao consumidor do que um setor de telefonia, por exemplo. Agora será analisado a capacidade da empresa para verificar se ela está cumprindo ou não o decreto. Isso é importantíssimo, porque garante ao consumidor o acesso aos seus direitos, mas também não prejudica aquele pequeno empresário, aquela pequena vendedora que está começando um negócio ali e talvez tenha um atendimento mais informal. Isso vem para colocar os direitos e os deveres praticamente no mesmo nível. Só para a gente encerrar, hoje, inclusive, Manu, quando você vai entrar em alguma loja grande, também uma empresa de telefonia, abre justamente esse chat, esse robozinho lá, essa forma automatizada de resposta. Agora, eles não atendem a nossa solicitação, o pedido de cancelamento. Até esse prazo, essas empresas podem ser punidas, penalizadas. Elas podem e vão ser punidas e penalizadas. Elas podem ser punidas de acordo com o setor. Se for as empresas de telefonia, a Anatel já tem vários critérios de aplicação de multa. O que a gente orienta aos consumidores? Dê um problema que você acha que você tem direito, a primeira coisa que você deve fazer é procurar a empresa que você comprou ou adquiriu o serviço. Não conseguiu solucionar? Procure os órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, por exemplo. Não conseguiu? Aí sim você procura o judiciário. Lembrando que, se você procurar os órgãos de defesa do consumidor, você precisa tentar o que você busca. Os Procons, por exemplo, eles não são órgãos que vão lhe garantir indenizações, aquele famoso dano moral. Eles têm a opção de fazer uma interlocução entre o consumidor e a empresa. Então, se você acha que você teve o seu direito, aí sim, aí é judiciário. Mas deixe o judiciário em último caso, para que você não solucione mesmo. E desde a primeira reclamação, procure fazer provas. Isso é importantíssimo. Agradeço muito pela sua participação e informações aqui. O advogado disse para fazer provas, então, dar prints aí nessas mensagens escritas que vocês vão mandando. E eu falo muito, mano, dessas operadoras de telefonia, porque quando a gente vai resolver qualquer problema de internet, por exemplo, que a gente usa muito, a gente fica pelo menos, no mínimo, uma hora no telefone, né? Que é o serviço oferecido hoje pelas empresas de telefonia, tentando resolver. Então, imagina se isso for feito de forma mais acelerada, mais rápida, né? Sem perda de tempo. A partir de outubro vai ser um ganho grande, né? Para esses consumidores. Ficaria bom para todo mundo, né? Para a empresa, que no caso vai ter menos tempo ali o atendente em uma ligação só, e para o consumidor principalmente, isso é o principal, né? Camila falou da print e de preferência, se você conseguir, eu sei que nem todo mundo consegue, mas deixa salvo ali aquela conversa toda, sabe? Para ter todo o histórico lá para você depois usar caso precise de provas. Obrigada, Camila, agradeço também ao advogado pela participação. Essas novidades vêm para facilitar a vida de todo mundo, né? A tecnologia está aí para facilitar a vida de todo mundo, mas muitas vezes a gente sabe que tem aquela pegadinha, né? E aí agora com esse decreto não tem mais conversa.